Que Deus continue abençoando cada coração, fortalecendo cada vida com o poder do Espírito Santo. Cantar sobre esse Deus encarnado é uma grande revelação. Esse é o mistério do sétimo selo, é o mistério dos sete trovões que dariam fé para a igreja, isso que despertaria a igreja para a hora do arrebatamento. Demos que o Senhor Jesus tem sustentado nossa fé até aqui, e nessa hora em que estamos vivendo, há uma santa convocação para o arrebatamento. Há um povo sendo convocado por Deus para se juntar ao redor da palavra para receber esse poderoso Espírito Santo. Com o que temos, nós não vamos, disse o profeta. Precisamos de um avivamento que tire a igreja da terra no arrebatamento. Só temos o suficiente para nos manter de pé. Precisamos de algo que realmente transforme a nossa vida de acordo com a profecia. e esse poder está na revelação desses trovões misteriosos que soaram em sua descida e que dariam o despertamento para a igreja para tirá-la da terra no arrebatamento. Temos já o mistério de sua descida. Agora precisamos captar o mistério de nossa ida, que é a parte final, que é a última festa, que é a última convocação de mudança de corpos de acordo com a profecia. Muito embora eu anunciei São João 7, nós vamos abrir primeiro em Levíticos 23. Depois nós vamos ler também São João 7, vamos ler isso. Nós vamos tomar isso agora da maneira como eu deveria ter feito no primeiro culto. Acabei indo direto para São João. Depois eu vou ler São João 7. Pode manter essa mesma leitura. Muito bem, vamos ler Levíticos 23, a partir do verso 34. E aqui o Mombrando abre o mistério na mensagem do futuro lar e é uma promessa do profeta para a igreja de uma santa convocação, de um novo mover do Espírito Santo para tirar a igreja da terra no arrebatamento. Não apenas dar dons para nós, para curar os enfermos e assim por diante, mas uma fé maior, porque a fé para curar os enfermos é a fé de Marco XVI. Porém haveria uma fé para transformar os nossos corpos. E a igreja captaria esse mistério dessa ida e isso traria ela a uma condição de ser transladada, de ser arrebatada. Para isso precisaria da abertura desses mistérios, nessa santa convocação, nesse oitavo dia. Uma coisa muito profunda na mensagem. Nós tivemos as sete eras da igreja, que representam sete dias. Logo após esses sete dias, há uma chamada em Apocalipse 4, verso 1. Essa chamada em Apocalipse 4, verso 1, é uma santa convocação. É um chamado para os eleitos para subirem. Então eles seriam juntados ao redor da palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Vamos lembrar que Jesus foi circuncidado no oitavo dia. O Espírito Santo caiu em Atos 2, no oitavo dia. Jesus ressuscitou no oitavo dia. E a igreja será arrebatada nesse oitavo dia. É uma promessa. O que precisa é colocar o foco no lugar certo. E se começarmos a orar da maneira certa, ele vai nos ouvir, porque isso é uma promessa. A Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos todos num só lugar, clamando pela mesma coisa. E quando terminou a sétima semana, né? Sete semanas era a festa pentecostal. Eles não sabiam. Se eles entendessem isso, eles saberiam em qual dia viria o Espírito Santo. Mas por não entender, Jesus disse, Ficai em Jerusalém até. Esse até, se eles entendessem, eles saberiam que ao terminar a colheta do trigo, ao terminar a colheta, que era pentecostal, no primeiro dia, receberia o poder do Espírito Santo. Então, uma vez entendendo isso, nós sabemos que após o término na Era de Laodiceia, após a descida do anjo forte, que é Mateus 25, que despertaria a igreja, que é o sétimo selo, há uma promessa na Bíblia para o novo mover do Espírito Santo para tirar a igreja da terra no arrebatamento. Nós não temos tido um avivamento ainda. Nós temos alegria e mais membros de igreja. Porque o real vai transformar nossos corpos mortais. O real, nada contra pular, não me leve a mal, tá? Eu quero que você se alegre, grite, salte, pule, saia correndo pelo corredor. Não me importa. Mas lembre-se, o real vai nos transformar e nos tirar da terra no arrebatamento. E estamos atrás desse real. Desse real. Não, não algo... Às vezes a gente tem que ser um pouquinho honesto e dizer, olha, mas não é isso ainda. Precisamos de algo que nos transforme. Que nos tire da terra no arrebatamento. E isso está incluído em uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que houve uma santa convocação no oitavo dia. E esse é o mistério aonde nós estamos entrando. Por isso o mundo está debaixo de uma pandemia, não é uma epidemia. As pragas caíram sobre a humanidade porque foi rejeitada a misericórdia de Deus e disse o profeta haveria, então, uma praga temporária. Os judeus estão em sua pátria, os terremotos estão balançando a terra, todo mundo sabe que isso é verdade. E dessa praga virá uma próxima, que virá uma próxima, que virá uma próxima e assim por diante. Porque assim que rejeita a misericórdia, o julgamento cai. E só há um lugar de misericórdia, que é o mistério que tirará a igreja da terra. Qual era o lugar de misericórdia nos dias de Noé? A arca. Qual era o mistério nos dias de Moisés? O sangue na porta. E qual é o mistério que nos envolve agora? Se não esse tremendo batismo com o Espírito Santo para tirar a igreja da terra no arrebatamento. E qual é o mistério que nos envolve agora?